Um paciente com o espectro autista de Balneário Camboriú conseguiu na Justiça um direito a tratamento com canabidiol. O Ministério Público vai cobrar a responsabilidade das secretarias de saúde, tanto a municipal quanto a do Estado. Vamos conferir. De acordo com nota emitida pela assessoria de Balneário Camboriú, o processo se encontra em recurso, foi deferido pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina sem ter a perícia. Segundo a nota ainda, a substância não é padronizada pelo SUS para autismo até então e em razão da falta de estudos completos sobre a eficácia e segurança a longo prazo em crianças com autismo. De acordo com a nota ainda, o Estado de Santa Catarina faz parte da ação e está sendo debatida a parte técnica do processo. A mãe do paciente, que mora em Balneário Camboriú, entrou com pedido na Justiça para que o filho tenha acesso ao tratamento com canabidiol no Naturi, que já havia proporcionado efeitos positivos no garoto, como melhora na ansiedade, sociabilidade, linguagem, fala e até no sono. Os medicamentos que eram fornecidos pelo SUS até então não haviam apresentado resultados satisfatórios. O promotor de justiça do Ministério Público de Santa Catarina reforça a importância desse tratamento para o paciente. Confira. O direito à saúde está previsto e assegurado pela Constituição da República de 1988 e merece especial atenção quando se tem por foco a proteção de uma criança que esteja numa situação de risco ou de vulnerabilidade socioeconômica. Assim sendo, este órgão do Ministério Público entende como positiva e importante a decisão do Poder Judiciário catarinense no sentido de determinar ao município de Balneário Camboriú e também ao estado de Santa Catarina o fornecimento do medicamento canabidiol no Naturi em favor de uma criança cujo perfil se enquadra nessa situação de vulnerabilidade. Agora então, cabe ao órgão do Ministério Público assegurar que essa decisão seja efetivamente cumprida e assim a criança de fato protegida. Para ter direito ao canabidiol, a mãe deve apresentar na rede pública a cada seis meses a receita médica. Volto contigo ao estúdio.